Gira, 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 gira Agora, para as pessoas que estão a duvidar Ah, qual deles era o Paul Simon? Perguntam a vocês Era o Simon, não o Garfunkel Ah, obrigado por ter sido isso Obrigado por isso Eu adoro o álbum Graceland E lembro-me de, na frescura dos meus 15 anos Que era a idade que eu tinha quando o disco saiu De lidar, em particular, com esta espiral De loucura total e completa Que era a canção You Can Call Me Out Tecnologia única Não era isto Não sei, mas até aconteceu Houve um problema qualquer Mas eu vou pôr aqui o You Can Call Me Out Para não te faltar nada Deixa eu cá ver Eu não sou daqueles que sabem exatamente o número da fé Aí está O meu afeto por esta canção tem a ver Muito com o primeiro contacto que eu tive com ela E que foi através do videoclipo Um videoclipo do qual os nossos bons amigos David Fonseca e Bruno Nogueira Fizeram agora um remake Maravilhoso Maravilhoso Eu ainda estou a perceber Eu acho que não perguntei ao Bruno O que é que se passa com aquele copo d'água Porque eu tenho medo De que a mística se perca Que aquilo seja um efeito especial Vocês viram este copo d'água Eu acho que aquilo é apenas Aconteceu Sorte Sorte Incrível Incrível Vejam o vídeo se não viram O teledisco desta canção Do You Can't Call Me All É dos meus favoritos de sempre E consiste nisto Numa sala cor-de-rosa Entram Paul Simon E o comediante Chevy Chase E a diferença de tamanhos entre eles Já é comédia Mas depois acontece aquela coisa fantástica No momento em que Paul Simon Autor e cantor da canção Se prepara para abrir a boca para cantar Chevy Chase adianta-se E começa ele a fazer um playback Perfeito de toda a letra Para espanto e frustração de Paul Simon A quem pouco mais resta do que fingir Que faz a parte instrumental É muito simples e é muito bom E faz o que um teledisco deve fazer Que é tornar uma canção instantaneamente irresistível Eu quis comprar o disco logo a seguir a ver o videoclip E comprei É daqueles álbuns que é bom e é perfeito Desde a primeira até a última faixa Mas eu terei sempre um afeto especial Por este desvario total e completo Que é You Can Call Me All Uma canção em que a letra Parece não ter nada a ver com nada E em que os versos parecem descozidos uns dos outros Só que não são Mas não, mas não Para simplificar isto Há ali um sentido, sim Sabes que a chave pode estar em dois momentos da canção E para começar O primeiro verso Tens aí o primeiro verso? Não tenho, mas vou buscá-lo aqui Olha isto de arras mágicas Este é um disco que deu muita, muita polémica ao Paul Simon É verdade Mas começa com o tal verso Ora, em 86 eu tinha 15 anos Eu sabia lá o que é que ele queria dizer com isto Mas agora nos 40 Nos 40 eu tenho sensibilmente Eu gosto de experimentar Fora a dizer Porquê é que eu estou tão mal no meio Quando o resto da minha vida é tão duro Chama-se isto Crise da meia-idade Crise da meia-idade Sim, sim, sim Toda a loucura desta letra You Can Call Me All É sobre as grandes questões Que uma pessoa se põe Quando chega a esta idade E o que pode acontecer Quando Como aconteceu com Paul Simon Ele em vez de se enfiar num sofá Lamentar-se da vida Decide ter uma epifania No caso dele foi Ir à África do Sul Trabalhar com músicos De outras terras Outras culturas Ele saiu da bolha de Hollywood Viu outras coisas E a experiência é de revelação Quase religiosa E o homem Que no começo da canção Olhava para a barriga Está agora A olhar à volta E a ver anjos na arquitetura Voando no infinito E não admira que ele diga Aleluia Que é um dos versos desta música É tão bom esse verso Para mim Um dos maiores amigmas Desta canção Sempre foi o refrão Porque nada parece fazer sentido No refrão Não O que ele diz Tens o refrão Tenho Eu posso ser o teu amigo Perdido de longa data Eu posso chamar-te Betty E Betty quando me chamares Podes chamar-me Al Ora bem Eu vou escolher a meta Em busca de explicações E encontrei E encontrei E isto é incrível Corria o ano de 1970 Quando Paul Simon E a sua mulher da altura Peggy Harper Organizaram uma festa Na casa deles E um dos amigos De Paul Simon Era um compositor Chamado Stanley Silverman E levou com ele Um amigo Também compositor Que era só O famoso Pierre Boulet Pierre Boulet Francês Falava pouco ou nada De inglês E também percebia Mal inglês E eles constataram A dada altura Que o famoso Compositor francês Estava a tratar Paul Simon Por Al E a sua mulher Peggy por Betty Ah Foi o que ele percebeu E de alguma forma No refrão De You Can Call Me Al Paul Simon Está a prestar homenagem A Pierre Boulet Imortalizando a confusão Que ele fez Com o nome dele E o nome da mulher Eu acho isso Uma grande canção Num grande disco E só há pouco tempo Quando eu vi o comentário Under African Skies Filme que mais uma vez Eu aconselho a toda a gente É que ele percebeu Quão complicado Foi fazer este disco E as tensões Que aquilo gerou As reproduções Que isto gerou O que se passou Foi que na altura As Nações Unidas E grupos ativistas Anti-apartheid Da África do Sul Tinham acordado Um bloqueio cultural Ou seja A ideia era Artistas não irem Lá tocar Ou gravar Em protesto Paul Simon era De facto contra o apartheid Mas queria muito gravar Com músicos da África do Sul Vítimas eles próprios Do apartheid E isto gerou Uma confusão tremenda Que fez com que Paul Simon acabasse Por ser alvo De violentíssimas críticas E o documentário Under African Skies É sobre o regresso Do Paul Simon Na África do Sul Passados estes anos todos E o momento Em que ele faz as pazes Com os movimentos Sul-africanos Anti-apartheid E é muito bonito Eu fiquei comovido Sim, sim Eles ficam os dois Comovidos com essa cena Choram os dois Ele e o Trumbo Ficam em lágrimas E também os espectadores E os pobres espectadores Este é o Under African Skies Que deu o nome ao documentário E tem a Linda Rahnstad Aliás havia Não só convidados sul-africanos Mas convidados surpreendentes Havia uma música Com os Los Lobos De La Bamba Sim Que é esta Que é um monumento Chamado All Around the World E este disco Deu origem A um fenómeno único E nunca mais repetido Que foi uma música Dos Ladysmith Black Mambazo Sim Chegar ao top Da Billboard E o que é maravilhoso No documentário É tu veres Encantado no dialeto dele Sim Maravilhoso Tu vê-los Veres os Ladysmith Black Mambazo Em Nova Iorque Completamente Pasmados com o mundo De Hollywood Sim, sim, sim Com a exposição toda Este é um belíssimo disco Ainda hoje Se puder optar Pela edição De colecionador Aconselhamos E depois tem este documentário Under African Skies Que é maravilhoso E depois isto é um disco Sem terra É de todas No fundo isto é tipo A mesma coisa global Isto é o All Around the World Sim Sendo que nós Repara E nesta altura Em que as nações Se andam a separar Umas das outras Sim É bom ouvir isto Sim, sim, sim Ouvir um disco Em que está tudo junto E nós vimos isto No História de Alvalade Lembras-te? É verdade, é verdade Sim A primeira parte do Rui Veloso Sim, sim, sim A primeira parte do Banco BCI Não durou muito Sim A primeira parte foi do Rui Veloso Foi Foi a primeira parte do Rui Veloso Mas foi na altura Em que do Domingos e Samurais Um karaoke do princípio ao fim Pois foi, pois foi Foi incrível Eu tinha que começar a trabalhar Há pouco tempo Na rádio onde Pedro Ribeiro Já trabalhava Onde ainda estava Esse conceito foi ótimo Para me integrar Foi, porque foi a equipa toda Foi a equipa, sim, sim Acabaste de Sinto-me muito subtil Chamar velho ao Pedro Ribeiro E a mim próprio também Somos dois cacos Dois dinossauros Somos dois dinossauros Sim, sim, sim Queríamos anunciar Que hoje é a nossa última manhã Está bom Foi giro Não chega de revelações bombásticas Foi giro Os giradiscos com o Nuno Marco O povo pronunciou-se, não é? O povo pronunciou-se Exato O povo pronunciou-se E pronto Nós, qual David Cameron Escolhemos sair Eu tenho de confessar Que eu agora Investi um pouco Em irritar uma senhora No Facebook Ah, uma? Porque eu no meu Eu no meu Facebook Pus hoje uma notícia Sobre uma série De desenhos animados Que eu estou doido para ver Chamada Arman Quest E houve uma senhora Muito revoltada Que escreveu Oh Nuno Desta vez Pergunta-me mesmo Se vives neste mundo Num dia deste Tem que se acorda E se fica em choque Ou acontece no Reino Unido Tu só pensas em desenhos animados E eu primeiro respondi À senhora Sim E depois Pus uma outra mensagem Dizendo Oh Isabel Já viu a minha nova namorada E pus uma imagem Da Shira Irmã de He-Man Não chateias as pessoas Nuno Estás a arreliar as pessoas Não chateias as pessoas Agora estou a ouvir aqui Se ela já respondeu alguma coisa Ah, difícil Cá está Nuno Marco Hoje descesse Na minha consideração Pronto Tchau 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 Tchau